Pastor Barth, que experiências incríveis, marcantes, e a vida cristã é feita de experiência. Todos aqueles que vieram para Cristo, eles vivem de fé em fé, de glória em glória, cada dia é uma experiência diferente. Viver em Cristo é viver em aventura, né? Nós temos duas certezas. A primeira certeza é que morreremos. A segunda certeza é que nós viveremos para Cristo e com Ele viveremos toda a eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui na Terra, Deus vai nos proporcionando essas experiências extraordinárias. Por exemplo, dentre tantas experiências, uma das mais incríveis que eu tive na minha vida foi o batismo com o Espírito Santo. O senhor é de uma igreja que acredita no batismo com o Espírito Santo, né? Sim, eu acredito sim. Acredita no batismo com o poder, na manifestação do Espírito Santo? Plenamente. É porque tem alguns aí que são chamados de cessacionistas, que eles não acreditam mais nas manifestações do Espírito Santo através dos dons espirituais. Como nós, pentecostais, dizemos, não acreditam mais nos mistérios, né? Nessa manifestação do Espírito Santo em nós, por nós, também através de nós, como revestimento de poder. Como é que foi a sua experiência do batismo com o Espírito Santo, pastor Barth? Foi extraordinário, porque isso aconteceu logo no começo da minha conversão. É? Como é que foi? Eu lembro que eu estava, eu tinha uma Brasília Amarela na época. Brasília Amarela? É. Bem na época. E eu lembro que eu estava chorando diante do senhor, porque a religião coloca peso nas pessoas. E chegou a mim que ser baseado para o Espírito Santo era só falar em línguas. E eu não falava. Só que eu tinha outras experiências, eu tinha tido experiências sobrenaturais com o senhor. Mas, mesmo assim, eu tinha complexos de rejeição também, porque eu já vim num problema. Aí eu comecei a ter outro problema com isso. Eu me lembro que a minha experiência foi sobrenatural com o senhor. Mas, ali foi só uma experiência, o selo do Espírito Santo, de me colocar de pé. A presença do Espírito Santo tinha curado minhas feridas profundas e profanas. As naturais e as sobrenaturais. A experiência com o Espírito Santo tinha curado a minha casa. Tinha transformado o meu caráter. Eu acredito que uma das razões pelas quais as pessoas não creem muito, mas, no batismo com o Espírito Santo, é porque tem muita gente com barulho de dons, sem silêncio de fruto. E frutos falam mais do que palavras. Então, tem pessoas que, ah, eu sou baseado com o Espírito Santo. Ah, é porque eu falo em línguas. Mas, no trabalho, na segunda-feira, fala mal do vizinho, do colega de trabalho. Dá mal testemunho. Então, as pessoas estão muito mais nos lendo do que nos ouvindo. Não é o que nós falamos ou o que nós experimentamos pessoalmente. É os nossos frutos que nos revelarão. A Bíblia diz que nós somos uma carta escrita com sangue. E não é um sangue qualquer, é pelo sangue de Jesus. E lida pelo mundo inteiro. Ou seja, o mundo não está nos ouvindo. Primeiro, o mundo está nos lendo. Se o que a gente vive em silêncio não falar, as palavras não vão dizer. Verdade. Então, tem gente falando demais. Mas é o silêncio dos frutos. É a transformação de vida. Eu... Todas as casas que eu fui morar virou igreja. Uau. Por quê? Porque a minha casa é uma... Se tornou uma inspiração no meu casamento. Eu só queria ter um casamento de verdade. Então, eu comecei a parar divórcio. Eu perdi as contas. Dos casais que chegaram literalmente divorciados. Muitos, muitos. Assim, eu não tenho como contar aqui. A gente começou a ministrar e reconciliar. Hoje estão com a gente, estão cuidando de vida. Estão... Tem uma família restaurada. Por exemplo, a minha fisioterapeuta. Eu fiquei um tempo doente. E eu fui cuidado por uma fisioterapeuta. Ela estava com o casamento fracassado. Dentro da religião. Havia uma competição de quem era mais santo. Porque cada um tinha uma religião. Mas Jesus não é uma religião. Ele tem um reino. Ele não falou assim. Venha a nós a tua religião. Venha a nós o teu reino. É. E as pessoas estão lutando pela religião. E... Esse batismo com o Espírito Santo. Batismo com fogo. Com fogo. Transformação de caráter. Essa geração, a igreja de hoje, precisa de caráter. De Cristo. É um fogo que consome o pecado. E consome o pecado. E transforma o pecador. Que faz o homem entrar no culto. E não sair sinto melhor do que entrou. Mas saindo pior. É boa. Ô, Pastor Bate. Essas suas frases são extraordinárias. Da onde vem essas frases aí? Que o senhor está citando aqui. Dá vontade de parar e só ficar ouvindo essas frases aí, uai? Porque, veja, a pregação do evangelho é para denunciar o pecado do homem. E quando eu escuto o evangelho que me confronta, eu sou revoltado comigo, com o sentimento de que eu preciso melhorar. Um homem distante de Deus se sente bom e melhor do que alguém. Eu tenho uma história com o senhor e sou um homem que me conhece, sabe disso. Eu sou apaixonado pelo senhor. As crises, a adversidade nunca me gerou cogitar, retroceder. Nem que seja um momento na minha vida, em 32 anos. Eu tenho um legado que inspira as pessoas a seguir Jesus independente das circunstâncias. Eu já cantei na cara da morte. Mas essa geração vai para o culto, porque eles entenderam que o culto é receber, é o contrário. O culto não é receber, o culto é dar. É uma entrega, né? É uma entrega. O culto não é se encher, se esvaziar. Forte. O culto não é você ir para o culto e buscar uma resposta. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez seja uma das coisas mais fortes que já ouviu você falar. Se eu me escandalizar, eu vou falar. Então, olha só, essa geração está sendo transformada em uma prostituta góspel. Meu Deus do céu, pastor. Isso aí é muito forte. Por que uma prostituta góspel? Porque a maioria está indo buscar a Deus por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é. E Deus não é cafetão, né? Quem se relaciona por uma noite de prazer e pede a paga não é a esposa, é a meretriz. Meu Deus do céu. Eu estou indo para o culto, cultuar por aquilo que ele é. Pela grandeza, pela majestade, pelo Deus poderoso que ele é. Na minha vida, na minha casa, e por todas as gerações. Não que ele não possa dar, não que eu não possa buscar, não é isso. Mas eu não posso virar um interesseiro buscando ele por uma noite de prazer e pedir a paga. Eu não sou a prostituta góspel. Nós precisamos entender que somos a noiva do cordeiro. Amamos ele por quem ele é. Mesmo que ele não responda nada. Nós decidimos viver uma vida para lhe dar prazer. Perfeito, pastor Barthes. Pastor Barthes, eu vi o senhor citando aí umas três vezes, quatro se não falha a memória, sobre a religião frustrou, a religião decepcionou e a religião feriu. O senhor acha mesmo que a religião fere, frustra e decepciona as pessoas? Eu fiquei dez anos da minha vida trabalhando em bate-via adultos, tentando resgatar pessoas. Ainda mais da sociedade. O último culto que eu fiz debaixo do viadul tinha 36 pessoas. 29 eram desviados. Filho de crente. Você encontra um morador de rua, pergunte o nome dele. É Moisés, Tiago, Pedro, João. Por quê? Porque eles ficaram revoltados com o sistema da religião. Por quê? Porque eles em busca de um Deus perfeito, eles encontraram a religião imperfeita. E pessoas que deveriam reconhecer os seus erros, mas arrotaram a santidade. A hipocrisia é a maior assassina dentro do sistema religioso. Não é a transferência de culpa do pastor. Quem tem paternidade dentro de casa, tem um sacerdote dentro de casa, um pai sacerdote, um esposo sacerdote. O mundo pode estar quebrando o pau lá fora. A casa é o ponto de apoio. Por isso, meus filhos foram um foro espiritual meu. Eu nunca transferi meus filhos para a responsabilidade de nenhum pastor. Apesar de ensinar a honrar pastores, estar debaixo de um ministério com pastores, mas a responsabilidade de ensiná-los a amar Jesus, era a minha pessoa. Era inspirar na minha casa com a minha vida, com o meu testemunho de vida. Então, pessoas que têm dentro de casa pais, sacerdotes, esposos sacerdotes, que cuidam da casa, eles têm raízes e as coisas não o tornam vulneráveis. Por quê? Porque essa firmeza que o sacerdócio propõe para dentro da família. Mas quando a criança cresce, o telefone toca, o pai atende o telefone, é uma cobrança, fala que o pai não está. Mas ele é crente. Não se espera nada de um homem que volta bêbado em um boteco. Não se espera nada de um pai que volta drogado em uma biqueira. Mas se espera tudo de um homem que volta da igreja. E um filho que vê um pai voltando do culto, sendo um mau testemunho, ele mata a sua posteridade com a sua hipocrisia. Vale um uau, uau. E a equipe? Uau! Sensacional, pastor Barsi. Interessante. Mas de que forma a religião fere, decepciona e frustra as pessoas? A religião, quando eu falo, é por primeiro, Jesus não tem uma religião, ele trouxe um reino. Ele disse, o meu reino é chegado. É vindo o meu reino. Esse reino nos confronta a ser transformado dia após dia. A religião é uma competitividade. Perguntaram para mim um dia, qual a religião boa? Eu falei, todas são. Ela centra a pessoa. Aí me perguntaram, qual a religião ruim? Eu falei, todas. Ele falou, como assim? Eu falei, antes de conhecer Jesus, toda religião é boa. E depois de conhecê-lo, nada mais serve. Uau! Sensacional, pastor Barsi.